Salve, salve família! Aqui quem fala é o Lutz do canal Cortes Podcast e no meu primeiro mês monetizado eu já fiz 3 mil dólares, só seguindo o que esse cara fala no curso dele. Então se você quer ganhar dinheiro com internet e YouTube sem nem precisar aparecer, confere o primeiro link na descrição. Ah, tem uma coisa também que eu vi você numa entrevista falando que você já recebeu, já tentaram de subornar. Sim, duas tentativas. O que me deixa muito preocupado porque se aconteceu com você, deve acontecer direto. Só dois denunciaram isso, você acha que só dois e pelo mesmo subornador? É? Como foi? Você acha que o cara é tão azarado que escolheu dois mil dólares e nenhum aceitou? Quantos não falam, né? Os caras me ofereceram, um foi o Fernando Sandoval, que é um jornalista que já morreu, o outro foi o Mário Sérgio, Mário Alberto de Almeida, que foi diretor da Gazeta Mercantil, acho que tá vivo. É o quê? Comprar opinião? Não, chegaram um, o Mário Alberto queria que eu ajudasse, eu não entendi direito onde ele queria chegar, mas eu tinha que fazer uma reportagem falando bem do Ibs Resende, que era ministro da Agricultura do Sarney, tinha sido governador, prefeito de Goiânia, governador de Goiás e tal. Eu tinha que escrever com o título, a matéria tinha que ter um título, o Ministro das Boas Notícias, porque ele, a safra tava sendo boa e tal, e que isso ajudaria, era um esquema que passava pela pressa e tal, ele foi falar comigo, eu cheguei e disse, olha, alguém falou que eu aceito e tal? Não, não, é por isso que eu vim, eu sou teu amigo, eu tinha sido meu chefe na Veja, de política. E aí eu disse, não, não tem medo de ir pro inferno, não. Ele perguntava, você acredita em Deus? Eu falei, não, não é medo do inferno, não, é que a gente escolhe o papel, né, na vida, eu escolhi o papel do mocinho nessa história, e não entro nessa, nunca. Porque eu acho que é um caminho sem volta, né, que aí você fica, as pessoas sabem que você é o cara que pode ser comprado, né? É evidente, né? Então, recusei, depois de um tempo, ele me telefonou várias vezes e tal, mandei um bilhete dizendo o seguinte, olha, bote na conta da minha D, entre parênteses, formação interiorana, mas eu não tolero corrupção, tal, ponto. Depois de um ano, aparece o Fernando Sandoval fazendo uma proposta pra eu ajudar o Fleury, que era o governador. Eu disse, mas o Estadão já apoia o Fleury editorialmente? Ele falou, sim, mas pode deixar de apoiar, né? Ah, era uma garantia. Tá, e como é que era? Achei até engraçado, porque eram 600 mil dólares. O quê? 600 mil dólares e ele ficaria com 200 e eu com 400. Quando eu contei pro Ricardo Sandoval, eu falei, o cara até é justo, porque como eu vou escrever, eu ganho um pouco mais. Só faltava ele querer metade, né? Exato, metade não dá. Nossa! Metade não dá. Então ele veio, denunciei também, e publicamos uma matéria, Zero Hora e a Veja publicaram juntos, porque eles foram tentar subornar o Paulo Moreira Leite. Também. E disseram ao Paulo Moreira Leite que eu estava no esquema. Putz, isso é que é o problema, se você não denuncia, né? É isso aí. E é claro que você não precisa falar nomes nem suspeitas. Não, não, não estou falando. Hoje em dia você acha que isso acontece? Claro, claro. Claro. E não tem como a gente perceber, né? Não, não tem, por exemplo. Porque está travestido de opinião. Você publica um anúncio da Caixa Econômica, por exemplo, como é que o cara vai saber? São valores que você pode justificar de qualquer maneira. Exatamente. Vale, vale isso aí. Tal site vale isso. Isso acontece muito. E muitos jornalistas achacam, né? Achacam, faz um seminário. Jornalista de economia faz um seminário, convida um empresário qualquer a patrocinar. Participar do grupo de patrocinadores, deixando claro que se não patrocinar não terá a simpatia dele na coluna que ele tem. Uma chantagem. Chantagem imoral e ilegal. Ah, também tem esse tipo de... Que é uma corrupção branda, né? Também. Mas é corrupção da mesma forma. Tudo. Tudo. Que absurdo. Aí é o seguinte, é você ter caráter ou não, né? É. Você ter valores. Exatamente. Exatamente.